Aplausos 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 mas vamos nas rumaffes però nem se願am então nãoou ritual só que ela não tem que ter como dizer assim que namá e o meu canto é assim mesmo Eu não dou o bem acesso eu não estou grado eu não vou ficar eu não estou grado E tudo que te dá, tudo isso é shine Olho, olho, olho E tudo que te dá, tudo isso é shine Olho, 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 olho